E aí galera, estamos aqui tomando um banho na famosa bifa do cipó. Bifa do cipó. São bonequinhos, que caraca. Meu nome era Inalvo. Salve pra galera, galera. Olha a galera do São Paulo. Um grande abraço para o Inalvinho, olha lá. Bica, muita árvore, árvore. Bica lá, acertando ladeira. Muito brilhoso, muito alto. Bica, 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 é just si fó. Já vai pensar as mulete em vitro assim. Bica, 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 bica.